Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver uma questão da UFMG, ok? Mas antes disso, gostaria de convidar a entrar no meu site www.wanderheer.com.br Lá você encontrará os videoaulas de uma maneira bem organizada para facilitar os seus estudos, ok? É tudo de graça, não precisa se cadastrar, não precisa nada, é só entrar, curtir, se divertir e aprender. Gente, eu mantenho esse site justamente para poder facilitar a vida de vocês, ok? Para vocês entrarem lá, tem facilidade a ser as videoaulas, poder aprender. Quem quiser me seguir no Twitter, eu sigo de volta. Quem me adicionar como amigo no Facebook, eu aceito com o maior prazer. Quem quiser colocar que gostou, curtiu a minha página lá no Facebook, eu agradeço muito. Se você puder, divulga o meu site para o pessoal, por favor. Assim, vocês me ajudam divulgando o meu trabalho e eu ajudo vocês com as videoaulas, ok? Combinado? Muito bem. Acompanhe a leitura. Um relógio atrasa 1 minuto e 15 segundos a cada hora. No final de um dia, ele atrasará. Então, vamos ver. Quais são as grandezas que estamos relacionados, não é? Então, vamos ter aqui. Vamos colocar um tempo assim, se relacionado ao dia, né? Porque aí quer saber quanto se atrasa no final do dia. E aqui eu vou colocar A, de quanto que o relógio atrasa. Então, vamos colocar assim, ó. O relógio atrasa 1 minuto e 15 segundos em 1 hora. No final de um dia, quanto ele atrasará? Bem, primeira coisa, temos que colocar as unidades tudo certinho, não é verdade? Que nem eu expliquei para vocês. Aqui eu tenho horas e aqui eu tenho dia. Rola isso? Não, esquece, não dá certo. É mais fácil passar hora para dia ou dia para hora? Mais fácil passar dia para hora, não é verdade? Porque um dia tem 24 horas, não é verdade? Então, eu vou colocar aqui, ó. 24 horas. Batata, essa conversão fica tranquila. Vou até apagar o H aqui já, ó. Nós temos aqui as unidades iguais, então não precisa esquentar a cabeça. Agora, eu posso trabalhar com esse 1 minuto e 15 segundos? Não. Aí você fala, eu posso colocar 1,15? Não, 1,15 não é 1 minuto e 15 segundos. Certo? Muito bem, o que eu faço com isso? Então, vamos converter. Vamos passar 15 segundos para minutos? Ou esse minuto para segundo? Olha, eu gosto de pensar assim. Nesse tipo de problema. Marca aqui, 1 minuto e 15 segundos. Certo? 1 minuto tem quantos segundos? 60. Gente, por isso que eu falo. O melhor relógio que tem na hora de fazer um concurso público é aquele relógio de ponteirinho. Na verdade, é o analógico. Ele é conhecido como relógio de ponteirinho. É o que eu uso. Não gosto de relógio digital. Por quê? Na dúvida, você olha o ponteirinho no relógio. Já me salvou a pele algumas vezes isso. Eu lembro quando eu estava fazendo o vestibular. Às vezes tinha algumas questões assim. Eu pegava o relógio. Ah, lembrei. É uma dica aí para você se lembrar, em caso você esqueça. Ok? Então, 1 minuto equivale a 60 segundos. E 15 segundos, certo? Então, qual que é o total aqui em segundos? Ah, é 60 segundos de 1 minuto mais 15. Deixa eu arrumar esse E aqui que está horrível, né? E, ok. 60 segundos mais 15. Então, ao todo, quanto que eu vou ter, pessoal? Eu vou ter 75 segundos. Então, eu vou pegar isso aqui, vou apagar e vou pôr 75 segundos no lugar. Certo? Muito bem, muito bem, muito bem. O que eu faço agora? O que eu faço agora? Agora, as unidades já estão certinhas. Aqui está em segundos e o X, então, vai sair em segundos. Vou marcar aqui em cima para a gente não esquecer a unidade que vai sair o X. Vamos ver se é diretamente inversamente proporcional. Setinha no X, para cima, avante. Então, vamos lá. Setinha colocada. Pense comigo, pense comigo, pense comigo. Quanto mais horas se passarem, mais o relógio vai atrasar, não é? Se ele atrasa 1 minuto e 15 segundos por hora, pense o seguinte, ele está atrasando. Então, quanto mais tempo passa, mais ele atrasa. Quanto menos tempo passa, menos ele atrasa. Mais tempo passa, mais ele atrasa. Menos tempo passa, menos ele atrasa. Opa! Sinais iguais, ele é diretamente proporcional. Tem uma videoaula só falando sobre se é diretamente inversamente proporcional, ok? Muito bem, o que eu faço agora? Agora é só alegria. Pego, multiplico, encruzo e corro para o abraço, ok? Que aí é batata. Para acertar a questão, vai ficar X vezes 1, que é igual a X, certo? Qualquer número vezes 1, ele mesmo. Então, X vezes 1 é X. Isso é igual a 75 vezes 24. Aí você fala, pô, meu, conta, qual é a dica para multiplicar 75 vezes 24? Aí eu falo para você, é um lápis bem apontadinho, uma borracha, em caso você errar. Porque não tem jeito, gente. Aí é inevitável. Você vai ter que fazer 75 vezes 24. Isso vai dar 1.800. 1.800 o quê? Não está em segundos 75, então aqui vai dar segundos. Poxa, mas a resposta está em minuto? É, isso aí, quem inventou essa questão nem foi de propósito, né? Pois bem, 1.800 segundos. Como é que eu passo isso para minuto? É fácil, ó. Pensa comigo. Vou colocar aqui. Minuto e segundos, ok? Olha só, 1 minuto tem 60 segundos, não é verdade? Aí, ó, não deu 1.800 segundos? Aí você fala assim, ó, 1.800 segundos. São quantos minutos? Ó, aqui tem segundo, aqui tem segundo. Então, não tem problema nenhum com unidade. Vamos ver se é diretamente proporcional? Sempre faça essa pergunta, gente. Senão você pode cair do cavalo. Cuidado. Setinha para cima no x, vamos lá, no x, setinha para cima. E aí, vamos pensar, pensa comigo. Quanto mais minutos eu tenho, mais segundos eu tenho. Quanto menos minutos eu tenho, menos segundos eu tenho. Opa, então é diretamente proporcional. Opa, que coisa boa. O que eu faço? O que eu faço? Multiplico, cruzo e encorro para o abraço, que aí vai sair a resposta, tá? Então, vai ficar aqui, ó, 60 vezes x, ou 60x, dá no mesmo. Então, x vezes 60, tudo a mesma coisa, igual a 1 vezes 1.800, que vai dar 1.800. 1 vezes 1.800 dá 1.800, ok? Qualquer número vezes 1, ele mesmo. Já falei isso várias vezes, né? Eu sei, tudo bem. O 60 está multiplicando x, eu quero saber o valor de x, eu não quero saber o valor de 60 vezes x, eu quero saber só x. Então, vou pegar esse 60 que está multiplicando e vou passar ele dividindo. Então, x vai ser igual a 1.800 dividido por 60. E o que eu faço agora? Opa, mando o zero para o espaço. x é igual a 180 dividido por 6. Muito bem. Qual é a dica que eu dou para você fazer essa divisão rápida? Pensa comigo. Podemos simplificar, não podemos? Mas olha só, vou ensinar um truque para vocês agora. 180. 180 não é a mesma coisa que 18 vezes 10? Certo, então vai ficar 18 vezes 10 dividido por 6. Não é verdade? Olha só como facilita as coisas fazer isso. Posso simplificar 18 e 6? Posso. Você pergunta, posso simplificar por 2? Tudo bem. Se você tiver já uma prática, você vai ver, pô, 6 vezes 3 é 18. 18 dividido por 6 é 3. Pô, se eu posso simplificar por 6 direto? Pode, não tem problema. Mas eu vou fazer passo a passo, porque às vezes a pessoa não enxerga isso. Então, não tem problema também. 18 dividido por 2 é igual a 9. Vezes 10, dividido. 6 dividido por 2 é 3. Dá para simplificar de novo? Dá por 3. Pessoal, se você dividir isso aqui direto na mão, você chega na mesma resposta, tá? É o que eu gosto de simplificar. Então, para simplificar por 3 em cima e embaixo, dá. Então, vai ficar 9 dividido por 3 é 3. Vezes 10. 3 dividido por 3 é 1. Opa, todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, vai ficar só 3 vezes 10. 3 vezes 10 é igual a 30. 30 é o quê? 30 minutos. Olha só, não estava querendo achar o valor em minutos? O x não está em minutos? Aqui não está em minutos? O x sempre vai obedecer a unidade que tiver aqui. Muito bem, 30 minutos. Voltando aqui, olha só, que beleza. Letra B é a resposta correta. 30 minutos. O relógio atrasará no final do dia, ok? Muito obrigado. Um grande abraço. Até a próxima videoaula. Fique com Deus. E se der, conta no meu site para o pessoal. Combinado? Obrigadão. Fui.